Marcha profética de salvação A Unsema, União dos Militares Cristãos Evangelicos do Maranhão, apresenta Igreja Vardada O Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas de guerra Atenção Igreja do Avivamento Há alguém aqui que crê na unção de guerra Dê um grito de guerra Atenção Igreja do Avivamento A Bíblia diz no livro de Joel capítulo 2 Que o Senhor levantará um exército Um exército de guerreiros Que não se atrapalha na fileira nem no carreiro E esse exército vai governar E vai dominar a terra Esquerda, direita, esquerda, direita Eu piso no diabo Esquerda, direita, esquerda, direita Eu piso no diabo Esquerda, direita, esquerda, direita Eu sou mais do que vencedor Esquerda, direita, esquerda, direita Eu sou mais do que vencedor Esquerda, direita, esquerda, direita Eu marcho pra vitória Esquerda, direita, esquerda, direita Eu marcho pra vitória Esquerda, direita, esquerda, direita Eu sou o conquistador E assim diz a palavra do Senhor Nós devemos nos levantar contra todo nível de guerra Que Satanás levanta contra o povo de Deus e contra a sua igreja Recebemos nesta hora a unção de guerra Se você quer receber a unção de guerra Dê um grito de guerra Vamos vencer toda a obra da carne Que Satanás levantou contra a igreja Nesses últimos dias o mundo está possesso Com a obra da carne, mas a igreja será tomada Pela obra do Espírito Se você crer, dê um grito de júbilo E agora com toda a ousadia Vamos entrar no arraial do inimigo E vamos declarar que toda a obra da carne Caia por terra na autoridade No nome do Senhor Jesus Cristo Prostituição Prostituição Imoralidade Imoralidade